Havendo número legal e sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. A ata da sessão anterior será lida na próxima sessão. Não havendo matéria na pauta do expediente, algum vereador deseja fazer o uso da palavra no expediente? Passaremos então à ordem do dia. O senhor secretário fará a leitura das matérias constantes na ordem do dia. Pauta da ordem do dia. Moção de aplausos número 30, 2012. O vereador Tiago Roberto Maia de Souza e demais. Ao atleta Adriano Queregat pela conquista de vice-campeão do Campeonato Paulista de Resistência. A moção número 30, 2012. Está em discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovada por unanimidade. Moção de aplausos número 31, 2012. Vereador Tiago Roberto Maia de Souza e demais. Aos empresários Marco Antônio e Miriam Araújo, está em civo. Ao gerente Caio Araújo e funcionários, pela inauguração da Brucai Calçados 2. A moção de aplausos número 31, 2012. Está em discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovada por unanimidade. Moção de aplausos número 32, 2012. Vereador Tiago Roberto Maia de Souza e demais. Aos atletas águaianos que participaram da terceira etapa da Copa São Paulo de Ciclismo. A moção número 33, 2012. Está em discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovada por unanimidade. Moção de aplausos número 33, 2012. Vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci e demais. Aos caratecas da Academia Champions. Extensivo ao técnico Alessio Jorge Rodrigues da Silva. E ao professor Marcos Messias Ferreira. Pela conquista do segundo lugar na posição geral do campeonato da União dos Caratecas do Circuito das Águas. A moção de aplausos número 33, 2012. Está em discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovada por unanimidade. Moção de aplausos número 34, 2012. Vereador Tiago Roberto Maia de Souza e demais. Mas ao senhor L. Bueno extensivo à equipe Calangas Bikers. Pela organização e realização da maratona de mountain bike em Aguaí. A moção de aplausos número 34, 2012. Está em discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovada por unanimidade. Moção de pesar 35, 2012. Vereador Cezinha e demais. Pelo falecimento do senhor Ernesto Paiu Dorta. Conhecido popularmente como Toninho das Éguas. A moção de pesar número 35, 2012. Está em discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovada por unanimidade. Moção de pesar 36, 2012. Vereador Cezinha e demais. Pelo falecimento do senhor Edgar Rodrigues Pinto. A moção de pesar número 36, 2012. Está em discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovada por unanimidade. Projeto de decreto legislativo número 33, 2012. Vereador Tiago Roberto Maia de Souza. que outorga título de cidadania águaiana ao senhor Fábio e Delson Baldan. O projeto de decreto legislativo número 33, 2012. Está em discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de decreto legislativo número 34, 2012. Vereador Luiz Carlos Landiva. que outorga título de cidadania águaiana ao senhor Marcos da Costa. O projeto de decreto legislativo número 34, 2012. Está em discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de decreto legislativo número 35, 2012. Vereador Luiz Antônio Milanês. Outorga título de cidadania águaiana ao senhor Isidoro Mosca. Projeto de decreto legislativo número 35, 2012. Está em discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de decreto legislativo número 36, 2012. Vereador Cezinha. Outorga título de cidadania águaiana ao senhor Pábio Celso Bonvecchio. O projeto de decreto legislativo número 36, 2012. Está em discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de decreto legislativo número 37, 2012. Do vereador Luiz Antônio Milanês. Que outorga título de cidadania águaiana ao senhor José Inácio Filho. Projeto de decreto legislativo número 37, 2012. Está em discussão. Está em discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de decreto legislativo número 38, 2012. Do vereador Amaury Dutra dos Santos e demais. Que outorga título de cidadania águaiana à senhora Viviane Reis Zanardo. Projeto de decreto legislativo número 38, 2012. Está em discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de decreto legislativo número 39, 2012. Do vereador Amaury Dutra dos Santos e demais. Outorga título de cidadania águaiana ao doutor Geraldo José Rodrigues Alquim Filho. Projeto de decreto legislativo número 39, 2012. Está em discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de decreto legislativo número 40, 2012. Amaury Dutra dos Santos e demais. Outorga título de cidadania águaiana à senhora Janiele de Oliveira Melo. O projeto de decreto legislativo número 40, 2012. Está em discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado com o voto contrário do vereador José Lázaro Pereira de Oliveira. Projeto de decreto legislativo número 41, 2012. Do vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci e demais. Que outorga título de cidadania águaiana ao deputado federal Nelson Marquezelli. O projeto de decreto legislativo número 41, 2012. Está em discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de decreto legislativo número 42, 2012. Do vereador Adalberto, fascina e demais. Que outorga título de cidadania águaiana ao senhor Maxwell Marti. O projeto de decreto legislativo número 42, 2012. Está em discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de decreto legislativo número 43, 2012. Do vereador Adalberto, fascina e demais. Que outorga título de cidadania águaiana ao senhor Adilson Moreira. O projeto de decreto legislativo número 43, 2012. Está em discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Passaremos as explicações pessoais. Algum vereador deseja fazer o uso da palavra? Com a palavra, vereador Tiago. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhoras, boa noite. Eu queria falar aqui de alguns assuntos. Coisa rápida aqui. O primeiro é sobre a iluminação da pista de skate e da pista de biciclose ali no Parque Interlagos. Eu fiz uma indicação há um tempo atrás, pedindo a iluminação ali daquelas duas pistas. O pessoal usa bastante ali e o local está escuro. E não tem jeito do pessoal treinar, do pessoal se divertir ali à noite na pista de skate e de biciclose. A pista de skate vira até ponto de drogas, de usuários de drogas no escuro ali. Iluminaram a parte de baixo ali das quadras, então está faltando iluminar a pista de skate e de biciclose. Outro, ainda continuando ali do Parque Interlagos, que vieram também muitas reclamações, o pessoal está cobrando ali. E eu pude constatar, há uns 15 dias atrás, 20 dias atrás, jogaram uma areia na pista de caminhada do pessoal ali e esparramaram um pouco essa areia. Está fofo e não tem jeito do pessoal nem caminhar, nem correr e está horrível ali. E deixou por isso mesmo, está esparramado ali de qualquer jeito e não está bom, o pessoal está reclamando. Outra reclamação também, continuando ali do Parque Interlagos, é o tanto de cachorro que está solto lá, avançando nas pessoas, principalmente no período da manhã. Pessoas de idade, pessoas que estão caminhando lá. Os jovens ainda correm do cachorro, tentam se livrar, mas tem pessoas de idade ali que hoje cedo ainda teve intercorrência ali. O cachorro que estava avançando ali no Parque Interlagos, as pessoas que estavam caminhando. Eu lembro que na época que o Jack estava trabalhando na prefeitura, era ele que tomava conta do Parque Interlagos. Hoje eu não sei se tem algum responsável pelo Parque Interlagos, se não tem. Então precisava ver esse tipo de coisa ali no Parque Interlagos que está acontecendo. É coisa de manutenção, coisa de ver o que está ocorrendo e acertar. Outra coisa ainda, até para falar a respeito de cachorro, da UAPA, eu tinha feito uma indicação, há uns dois meses atrás, pedindo subvenção para a UAPA. Aí, está parada, não veio o projeto de lei, não veio nada para a Câmara ainda, até sairia esse projeto de lei, não sei porque não saiu ainda. Falta, a UAPA já é declarada de utilidade pública, não precisa do vereador nenhum mandar um projeto mostrando que é de utilidade pública, porque tem no gabinete lá da prefeitura, é só ir na Secretaria da Prefeitura, quem for fazer o projeto de lei, e pegar esse título de utilidade pública. Eu estou falando isso porque um pessoal da UAPA me procurou e queria que eu fornecesse para eles o título de utilidade pública, e eles não estavam achando do jornal da época que foi publicado. Se é de utilidade pública, é um decreto de utilidade pública, fica tanto na Câmara como no gabinete da Prefeitura. Então, lá no gabinete da Prefeitura, tem isso aí lá, se não fizer ainda, é porque estão enrolando a UAPA e não vão mandar nada de subvenção para a UAPA. Se não, já tinha mandado. O outro, o último assunto, o vereador Serginho até falou que nós três, eu, o Serginho Zelazo, fomos na garagem, fomos mesmo constatar o ônibus que estava lá, que foi adquirido pela Prefeitura, o Serginho só enganou no negócio que fala, onde fala que a carroceria está lá certinha e parece que foi até, é nova. Até parece ser nova, mas está muito mal pintada, é um lixo aquela carroceria que está lá. Não sei como é que foi aprovado, a hora que chegou ali, que foi assinar a nota de recebimento, não sei como é que passou ali, quem assinou essa nota para receber o ônibus daquele jeito que está ali. Não andou até agora, Serginho, porque está irregular, senão já estava andando. É um ônibus e faz falta para o pessoal da escola, para o pessoal aí que utiliza o ônibus. Se já faz tempo que a gente foi lá, deve fazer uns 40 dias que a gente foi lá, se esse ônibus não andou ainda, é porque está totalmente irregular. Obrigado a todos. Mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Nada mais havendo a ser tratado e sobre a proteção de Deus, eu agradeço o comparecimento de todos, convoco para a próxima sessão e encerro a presente. Tem que pedir na hora certa, o requerimento é para você votar.